Olá, Zena. Bom dia, Vandique. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom. Minha grande preocupação, como você mesmo aludiu a ela, é a questão do que nós vamos fazer para desonerar a folha de pagamento. Porque o Brasil é um país que é dividido de maneira muito pronunciada entre low-skill e skilled workers, e isso gera um grande problema, principalmente para a grande camada social que tem salário mínimo, até dois ou três salários mínimos, e que dependem desses salários. É uma grande preocupação, porque a gente está falando hoje em mexer no desemprego estrutural do Brasil. E essa é uma decisão muito importante, porque, do momento que a gente faz isso, a gente vai ter acompanhado também a necessidade de mais políticas de redistribuição de renda, que oneram ainda mais a necessidade de um IVA maior e de outros tipos de impostos. Como é que você vê isso? Olha, você vê que é assim, vamos pensar assim, o que seria o principal remédio para uma situação como essa? Uma dúvida que é a questão da educação. Por sorte, a gente tem ali técnicos no Ministério da Educação, o próprio secretário, Camilo Santana, que vem do Ceará, que vem de uma experiência bem-sucedida, um Estado com experiências bem-sucedidas. Então, vamos ali aguardar mais detalhes. Ele já começou a colocar algumas coisas nessa questão da educação. tem desafios enormes, principalmente no ensino médio, porque os jovens já chegam muito despreparados para o ensino médio, já chegam com um atraso muito grande, daí, por causa disso, muitos acabam não concluindo, quem conclui não está preparado para a vida, para o mercado de trabalho. Então, não há dúvida que é isso. Agora, o fato é que, até lá, você não pode deixar as pessoas para trás. Então, aí a ideia das políticas de transferência de renda é claro que condicionados a cuidar da vacinação, da educação das crianças, enfim, tem as condicionalidades, o que é um desenho bastante importante. Então, assim, não vai ter como abrir mão por hora disso, mas acho que a gente precisa ter uma ênfase maior na questão da educação. Acho que o Brasil está discutindo pouco a questão da educação e a gente fica para trás de países parecidos, que a gente gasta de forma semelhante, mas tem resultados muito inferiores. Esse seria, vamos dizer assim, o melhor, o melhor caminho. Mas, de novo, repetindo o que eu falei, o caminho até lá você tem que ter políticas de socorro. E, em relação a essa questão do mercado de trabalho, claro que é o mercado de trabalho que pode ajudar a permitir essa maior justiça social, melhora dos indicadores de renda. E, às vezes, é tendência, muitas vezes, dos próprios analistas de mercado, enfim, às vezes, deixar de lado essa questão. Mas essa é uma questão importante, porque a gente está falando de um país que podia ter um mercado consumidor muito mais amplo. Quando a gente olha, por exemplo, consumo de bens duráveis no Brasil, nem estou falando da produção, porque é um consumo. Está estagnado. A gente não conseguiu recuperar o patamar pré-recessão de 2014 e 2016. Quer dizer, tem um mercado consumidor aqui que a gente não consegue ativar e se tornar ganhos para as empresas, aumentar a venda, enfim, o PIB, porque você tem um problema sério de baixa renda, de desemprego estrutural elevado, como você falou, ou de quem está no mercado de trabalho com renda muito deprimida e não consegue ter acesso a determinados bens. Então, tem questões, obviamente, morais, de cuidar, de não deixar ninguém para trás, mas tem ganhos econômicos palpáveis. A gente podia ter um mercado consumidor muito mais potente do que a gente tem.